De volta agora são 6 horas e 37 minutos, a gente agora vai saber como é que está o tempo para hoje aqui na capital, em alguns municípios aqui do Amazonas, direto com o Instituto Nacional de Meteorologia, vamos lá. A Previsão Chegando E a máxima 33 graus, parece que o verão está chegando, a chuva está indo embora, mas os rios em algumas determinadas regiões aqui da Amazônia, continua subindo. E olha só, a gente agora vai ao vivo, sabe para onde? Para Parintins, saber como é que foi a movimentação ontem à noite por lá, teve passagem de som do Garantido, hoje vai ter do Caprichoso. E a gente fala agora com ele, Alex Costa, que está lá em Parintins com a nossa equipe. Alex, muito bom dia para você, Alex! Oi Juliano, nesse momento calmaria em Parintins, afinal de contas ainda é cedinho, o pessoal está descansando. Ontem foi muito movimento, essa praça aqui estava lotada, era gente que não parava mais. Todo mundo sentado nos banquinhos aqui, azul e vermelhos, em frente ao bombódromo, que é a grande sede, o grande espaço que recebe os eventos de Garantido e Caprichoso. Ontem foi dia de ensaio técnico do Garantido. O boi participou da atividade, todos os itens folclóricos estiveram dentro do bombódromo, realmente participando dessa movimentação e foi algo lindo de se ver. Era uma energia tão grande, Juliano, que eu quero convidar você e o telespectador lá em casa a acompanhar agora a reportagem de tudo o que aconteceu durante a noite aqui em Parintins. Põe na tela. Ritmos acelerados Coreografias sincronizadas Passos precisos Pela primeira vez, a Amanda sentiu a emoção de assistir ao Boi Garantido dando de perna. Eu estou extremamente encantada e emocionada, sem palavras, muito linda, vai ser maravilhoso e o Garantido vai arrasar, tenho certeza. A tossida e a loucura. A poesia da toada estava na ponta da língua. Terça-feira de Boi Garantido e o bombódromo ficou assim, lotado. Muita gente vai acompanhar o ensaio de Boi Garantido que foi regado de muita música, muita toada e, claro, muita diversão. A emoção era tanta que nem eu consegui ficar de fora. Por que o Boi causa isso em você? Muita alegria, euforia e muita disposição. Porque é o Boi Garantido, é o campeão! E se é assim, no ensaio técnico, o que dirá nos dias de festa? Garantido, será o primeiro Boi a se apresentar no Festival Folclórico de Parintins. E mostrou que garra, determinação e fé são princípios que jamais, jamais serão deixados de lado. Vim a galera! É ou não é energia positiva? É ou não é vibração? Foi fantástico! Foi uma coisa assim, sobrenatural, eu diria. Bombódromo é, de fato, um espaço encantado. É fantástico estar ali dentro e eu acredito que hoje à noite, no ensaio técnico de Caprichoso, será a mesma coisa. O mesmo encanto, a mesma magia. Afinal de contas, nós estamos falando de cultura, de tradição, de folclore, que vem do povo, que vem das comunidades, das pessoas que fazem esse Amazonas um estado grande, um estado rico, um estado realmente exemplo para todo o Brasil. Volto com você, meu amigo Juliano. Obrigado, Alex. Bom trabalho para você e toda a sua equipe aí na terra dos bombais, em Parintins. E olha só, você viu aí na matéria que o Alex saiu do chão mesmo, junto com o pessoal que estava ali participando do ensaio técnico. Hoje vai ter o ensaio aí do Caprichoso e aí ele vai se decidir se ele vai ficar no boi azul ou se vai ser no boi vermelho. E olha só, assim como eu prometi ontem, a gente mostrou as fotos de quem estava acordado e tem as fotos de hoje, né, produção? A gente vai colocar agora quem está acompanhando o 6 Horas Notícias desde cedo. Esse é o Ergil do lado Nova Floresta. Nova Floresta, olha. E olha, Ergil. Ergil, bom dia para você. Obrigado pelo carinho. Essa é a Simone e a Maria lá do Parque das Nações. Muito obrigado, Parque das Nações, zona norte da cidade de Manaus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha o João do Iranduba, gente, acordando. Muita vontade, hein? Ei, João, bom dia para você. Micael do Monte das Oliveiras está todo dia mandando foto para a gente. Já é fã de carteirinha do 6 Horas. Obrigado pela sua audiência. E agora para o Coroado 2 e a Tainara. Tainara, bom dia para você aí na penumbra. Tainara, olha, Tainara já ganhou promoção, dia dos namorados, está sempre acompanhando a gente. Também é fã de carteirinha. Muito obrigado, Tainara, pelo seu carinho. Esse é o Rodrigo do Centro, tá? Fantasiado aí. O Rodrigo deve estar trabalhando. Obrigado pela sua audiência, Rodrigo. Bom trabalho aí para você. Simone e Heloísa lá do núcleo 23, Cidade Nova 5. Olha só, está dormindo. A mamãe está acordada, mas ela está lá dormindo ainda. Olha, a gente vai passar o bloco passando mais algumas fotos aí de você que está mandando o seu carinho aqui para o 6 Horas Notícias. A gente faz tudo isso aqui para você de casa. Continue ligadinho com a gente porque daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo. Não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto